A polícia militar fez uma nova apreensão de drogas na zona sul de Marília nessa quinta-feira, né? A zona sul. Vocês lembram que foi pego, né? O rapazinho que estava comandando o tráfico de drogas lá na zona sul, o chefão. Caiu um chefe, já com certeza tem outro mandando na boca. Põe na quadrada, Eli. A droga estava escondida embaixo de entulhos no quintal de uma casa abandonada no parque das Azaleias, na zona sul de Marília. Os policiais militares da Força Tática faziam um patrulhamento de rotina na região quando notaram que o homem correu ao avistar a viatura. No local, primeiro, eles encontraram uma pequena porção de pasta base de cocaína. Depois, com o auxílio de cães farejadores, o esconderijo dos entorpecentes foi descoberto. A equipe localizou uma porção de pasta base de cocaína no interior da residência no quintal. Com isso motivando o acionamento do grupo de canil. O cão farejador indicou a localização onde o restante estava, do entorpecente. Ao todo, foram apreendidos mais de 3 quilos de maconha, aproximadamente 220 gramas de crack, 300 gramas de cocaína e 95 gramas de oxi. Uma droga ainda pouco encontrada na região e que tem um poder destrutivo para o usuário ainda maior que o do crack. O oxi é um derivado do crack, né? Ele é um resto do crack. O crack já é um resto da cocaína. E, além, o oxi é pior que isso. O oxi é o resto do crack. Ele provoca a dependência química muito rápido, destrói bem mais rápido o organismo. E o traficante, ele ganha mais e gasta menos. O lucro dele é maior. No momento da abordagem policial, o homem que estava sozinho na casa, correu para uma mata que fica no fundo do imóvel. O local foi cercado pela polícia, mas por causa da dificuldade de acesso, o suspeito conseguiu fugir. Esta foi a terceira grande apreensão de drogas na mesma região da cidade em menos de um mês. No dia 29 de setembro, uma denúncia anônima levou a polícia até este conjunto habitacional no bairro Nova Marília. Em um dos apartamentos, foram encontrados mais de 60 quilos de maconha, que estavam escondidos dentro de malas de viagem. Na última quarta-feira, uma grande operação no mesmo local resultou na apreensão de 10 quilos de maconha, além de cocaína, crack, munições de grosso calibre e até um fuzil. A polícia está tendo atenção em toda a região, no quesito crime organizado, trafo de drogas. E tem regiões que são mais acentuadas, esse problema com trafo de drogas. Inclusive o Azaleia, que foi feito a apreensão de hoje, como a apreensão de ontem foi próximo ao local também, armas e drogas. Isso é muito interessante, não só pela polícia, mas por toda a comunidade de Marília.